Música Quem já esteve no Parque da Gameleira em Belo Horizonte durante uma exposição nacional do marchador sabe que a emoção é muito grande. Mas não são apenas os criadores, expositores e peões que participam. Também quem mora na cidade curtiu a festa. E neste ano, mais de 140 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições nos 11 dias de evento. Atração para todas as idades. Quem não perdeu tempo foram as crianças, que aproveitaram a fazendinha para ver bem de perto os animais. Música Restaurantes, bares, estandes e arquibancadas ficaram lotados. Comidas típicas, bebidas, diversidade cultural, gente dos quatro cantos do país, muita música e, claro, animação. Uma multidão acompanhou atenta as provas e julgamentos dos animais. A raça está evoluindo muito, o crescimento. O cavalo hoje é mundialmente conhecido. É um cavalo que todo mundo aderiu, todo mundo está procurando. Música Já nas lojas, muitos conferiram as últimas novidades da moda country e acessórios para equitação. Quem esteve pelo Parque da Gameleira gostou do que viu. Muito organizado, mesmo com a chuva aí, quando o pessoal conseguiu correr atrás aí, resolveu o problema da chuva. Estou achando ótimo, os animais são maravilhosos. A gente está acompanhando aí durante os dias todos os julgamentos. A Fórmula 1 do cavalo, né? Então, ela sempre surpreende a gente e eu achei que está muito boa. E uma das principais atrações da exposição é o Test Rider. Aqui, até crianças têm a chance de ter o contato com o cavalo pela primeira vez. Música Pequenos de cinco, dois e até um aninho montaram no Mangalarga. Edna não teve medo de cavalgar com a pequena Maitê. Música Eu acho muito importante, porque apesar de são crianças pequenas, não tem contato com esse tipo de animal, com cavalos. Para poder despertar a curiosidade nelas e conhecer, né? Até essa oportunidade, tem muito o que agradecer. Essa turminha da Escola Municipal União Comunitária do Barreiro era só alegria. Poucos tinham chegado tão perto de um cavalo. Ficaram impressionados. Música Eu adoro eles, eu gosto de andar, brincar, assim. Eu amo cavalo. Por quê? Porque eu gosto muito de andar. O objetivo aqui é mostrar às crianças, os adultos que vêm aqui, às vezes pela primeira vez. Às vezes, para conhecer o animal, vem muito por televisão ou vem em aras, mas não tem oportunidade de montar. Conhecer a raça, a raça Mangalarga, Machador, a docilidade, o cômodo, o temperamento. Vaquinhas, cabritinhos e até pequenas lhamas. Outra atração muito procurada foi a mini fazenda. Aqui, as crianças puderam acariciar, colocar no colo e até alimentar os pequenos animais. Música Os pais e tios puderam eternizar o momento em fotos. Era difícil saber quem aproveitava mais. Eu sempre gostei muito de animais. É o contato com o animal, principalmente para a gente que mora em apartamento, aí não tem muito contato com os animais. E aí ele está amando. E minha sobrinha quer, ama animal, ela quer ser veterinária de qualquer jeito, desde pequena. São vários objetivos, mas um deles é tirar a criançada do videogame. Aqui pode pegar, abraçar, dar mamadeira, dar comidinha para os animais. E com tanta criança, na hora de dar mamadeira para o cabritinho, a gente pede para eles terem uma cooperação. Um emprestar mamadeira para o outro, cada um dar um pouquinho. E isso aqui acontece na maior tranquilidade. Música 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 Música